Ataí 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 Aqui é o FDIC. E aí, 22 quilos. 149 milhões de pesos na Strait Valley. E aí, isso é o que eu aprendi na FDIC, o sindicato da droga. . 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 Primeiro, eu sou um novo filho, eu sou um meu irmão, a minha classmate, Jel de Bolsinas, que eu fiz um agressivo do PNP. Com a gente com a sua mãe, e isso é um continuo. A minha programa é um grande para o que eu a gente está fazendo. Então, o que eu estou fazendo, que Jel Remus, que o diretor do PIDEC, é um continuo na pinagpakatiwalaan na ating PNP leadership para tuloy-tuloy na itong ginagawa natin na operasyon. At we're hoping na mas malaki pa makuha natin and once and for all, makatulong tayo sa talagang pagtilay ng illegal drug syndicate sa ating bansa. Amin salamat, sir. Salamat, sir. Adios!